Oi gente, compartilhar com vocês, olha só que camiseta linda essa daqui, né gente? Eu comprei aqui, é minha irmã Pri quem me deu, né, na verdade, do bairro de Monique, né gente? Realizando um sonho, né? Olha só como que ela é, deixa eu dar uma levantada aqui pra vocês verem Olha só ela aqui, ela é grandinha, né gente? Mas dá pra usar com shortinha que fica super legal E atrás, número 10 Número 10 eu andei pesquisando, é o Gnabry, né gente? Da Alemanha, super jogador também, muito bom, né? E olha só que bonito logo, né? Do bairro de Monique, as 4 estrelas Vou fazer um especial com ela esses tempos aí, né gente? Não sei quando, mas eu pretendo usar ela com uma roupinha mais adequada Amei ela demais E é isso E olha só essa outra, né gente? Ambos camisetas comprei no Elisqueira E olha só que linda essa daqui, né gente? Do Santos que eu comprei pra usar no aniversário do meu pai Porque assim como ele, eu também sou santista, né gente? E eu nunca tive uma camiseta do Santos É CP, é grande mesmo assim, porque é adulto, né gente? Mas dá pra usar com aquele shortinho que eu falei pra vocês, né gente? Fazer um camisetão, uma coisa mais sexy, né? Uma blusinha, né? Uma blusinha grande assim Fica muito legal, parece um vestidinho daí Fica bacana também, né? Olha só que blusa linda Santos, né gente? As duas estrelas aqui do nosso Rei Pelé, né gente? E atrás, ela é o número 10 Número 10 aqui, né gente? É o jogador que eu mais gosto do time do Santos na atualidade Que é o seu teuto E também Pelé foi camisa 10, né gente? Então, é isso Tchau 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 Tchau